Olá, amigos do canal! Tudo bom com vocês? Bom, gente, hoje o vídeo é polêmico, hein? Brincadeira! Sabe o que acontece? A gente já falou sobre cores, a gente já falou sobre mistura, sobre neutralizar, dessaturar, tudo isso. Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço as misturas de tons de pele pras minhas menininhas. Então, assim, quando a pessoa faz arte e realismo, ela faz de uma outra forma. É óbvio que cada artista tem o seu jeitinho de fazer. Eu gosto de misturar já, como trabalham com aquarela, geralmente os artistas fazem camadas, sobreposição de camadas. Usam as primárias, então fazem uma camada de amarelo, depois azul, vermelho, vai fazendo, fica muito legal. Põe roxo pra neutralizar algumas coisas, é muito legal. Só que esse processo pra mim demoraria mais pro que eu quero fazer, que é a pele das minhas menininhas e os tons, assim, variam muito. Então, aqui é um exemplo de um tom, né? O meu objetivo é deixar um tom uniforme e depois fazer os sombreados e tudo mais. Então, qual é a cor que eu uso pra fazer os tons de pele? Eu posso fazer pele clara, pele morena, mas um pouco mais escura, pele negra mesmo. Eu posso fazer a pele mais amarelada, mais avermelhada. Então, quais são as misturas que eu uso pra fazer o tom de pele? A primeira questão que eu quero deixar aqui bem claro pra vocês é que não tem certo e não tem errado. Não existe isso. Eu falo que é um tema polêmico porque existe uma infinidade de tons de pele, gente. O meu tom de pele não é igual da minha filha, que não é igual do meu marido, que não é igual da minha irmã, que não é igual da minha mãe, né? Então, cada tom de pele e todos os tons são bonitos, tá? Então, a gente aprende a respeitar isso, aprende a respeitar que existem vários tons. Então, tem os tons mais amarelados, mais avermelhados, os tons negros, os tons mais amarronzados. Então, existem muitos, muitos tons. Então, quando a gente vai misturar, e aí vai depender do que você quer pro personagem que você tá criando. Então, essa é mais a questão. E não se você tá fazendo certo ou errado. Se você só tá fazendo uma coloração, vai depender do que você quer chegar, onde você quer chegar. Eu sempre falo sobre paletas, né? E essa paleta, eu falei que ela é sábia, porque ela já tem três tons. A gente parte do princípio, né? Que o mais fácil seria usar os tons de marrom, né? Pra usar a pele. Então, eu tenho aqui, que eu já mostrei pra vocês. Esses três tons, eu vou deixar aqui. Colocar pra cá. As cores que eu tenho aqui são Burn It, Yellow Ocre, Red Oxide e o Natural Brown. Então, pronto, eu tenho três cores, tenho três peles. Uma pele clara, uma pele escura e uma pele média. Pronto, acabou. Não preciso de mais nada. Uhul! Acabou o vídeo. Não, não é isso. Vamos lá. Então, vamos pegar aqui. A primeira coisa que a gente faz... Olha só que interessante. Então, eu tenho esse aqui, que é o Ocre, né? Então, se eu pegar isso aqui, eu acho... Na verdade, eu não conheço ninguém com uma pele assim, né? Mas eu abafo o caso. Mas se eu pegar aqui só a água, ó, e começar a jogar água nela aqui, agora eu consigo encontrar tons de pele aqui, ó. Então, eu vou encontrando tons médios e tons bem clarinhos. Então, só de pegar essa cor aqui, que veio na minha palheta, e colocar água nela, eu já consegui esses tons aqui. Foi o que eu falei pra vocês. Esse aqui, eu não conheço nenhuma pele tão, né? Sei lá, bege assim. Mas daqui pra cá, ó, a gente já consegue encontrar. E aí, aqui a gente vai fazer a mesma coisa nas outras cores que eu tenho prontas já. Bom, então, aqui vocês viram que eu peguei a cor, né? O Burnt Yellow Ocre, o Red Oxide, o Natural Brow. E aí, pronto, agora eu quero fazer uma pele mais clara. É só pegar essa cor aqui e deixar transparente. Então, de três cores aqui, eu já criei outros, outros, novos tons, certo? Mas eu, particularmente, não gosto dessas cores. Acho que essa, eu nunca vi uma pele assim, né? Acho bem estranho. Essa aqui, sim. Essa daqui dá pra usar legal. A marrom também dá pra usar. Mas eu acho que falta um pouco de brilho aqui nesse marrom, nessa cor. Eu acho que o excesso de brilho que tem nessa daqui, tá faltando nessa daqui, né? Pra ser pele. Então, o que que eu faço? Eu sempre faço misturinhas. Então, a pele bem tradicional aqui, ó. Pra ficar mais fácil, né, gente? Vamos falar a real aqui. Eu vou mostrar pra vocês como fazer. Se vocês tiverem só três tubos de... Ah, eu só tenho as primárias. Vamos fazer pele com as primárias. Mas, assim, eu tô falando como que eu gosto de fazer do jeito mais fácil e objetivo. Então, o que que... Ah, o que que eu pego? Eu pego, geralmente, essa cor aqui, que é o Ocre. Eu misturo o meu óxido, redóxido, quando eu faço uma pele mais clara ou mais morena. E aí, cadê? Sempre tem um papelzinho aqui pra testar. Tá vendo? Então, eu vou misturando. Ponho água, porque aí vai depender da transparência que eu quero. Então, quero um pouquinho mais transparente aqui. E aí, o que que eu faço? Pra ela, apesar que ela tá com bastante redóxido. Então, ela já tá avermelhada, né? Já a própria cor diz. Então, aqui eu não vou nem necessitar tanto. Geralmente, se eu achar que a cor tá muito escura, assim, do tipo fechado, mas desaturado. Aí, eu boto, eu coloco um pouquinho de vermelho ou rosa na cor. Mas, tá vendo aqui, ó? Já achei a cor que eu gosto, a cor que eu uso. Então, é esse tom aqui. Tá vendo? É como se fosse esse, só que mais alaranjado. É a cor que eu gosto. E eu uso a mistura dessas duas cores aqui. Do Red Oxid e do Burn It Yellow Ocre. Geralmente, esse aqui, ó. É o tom de pele que eu uso. E aí, depois eu posso ir clareando, né? Isso pele pra peles morenas e claras. Por quê? Vocês já vão me criticar, eu sei. Ai, mas isso aqui não é uma pele morena. Porque depois eu faço a base, depois eu venho com lápis de cor escuro e faço a pele mais escura, se eu quiser. Tá? Então, geralmente, a base, se eu quero uma pele mais clara, se eu quero mais escura, eu uso essa daqui, ó. Tá vendo? Então... Essa aqui é uma das misturas que eu mais uso, que eu mais gosto de usar, porque é mais rápida, prática. E eu já tô bem acostumada. Eu gosto de misturar vermelhos ou rosas, né? Pra deixar mais quente o tom da pele. O red oxide, ele já tem, né? Afinal, a cor é red. Então, ele já tem o vermelho nele. Então, eu não preciso acabar misturando aqui. Se vocês só tem o burnet yellow ocre, ou ocre, vocês podem misturar uma pitadinha de vermelho pra dar esse tcharam na cor. Outra mistura que é muito legal de fazer, pra achar tom de pele, é usar, que a gente faz até com lápis de cor. Uso o amarelo e uso o laranja. Então, eu peguei o laranja, o amarelo. Ficou uma cor aqui, ó. Vamos testar. Vou colocar um pouquinho de água. Então, olha só. Só que ficou uma cor vibrante, tá vendo aqui? Né? Ficou um laranja vibrante. Então, como que a gente vai fazer aqui pra dessaturar um pouco? Lembra que a gente aprendeu aqui, né? Qual é a cor que dessatura o laranja? O azul. Vamos pegar um pouquinho de azul. Uma pitada que seja de azul aqui, ó. E colocar o nosso laranja. Colocar um pouquinho mais. Acho que agora talvez tenha ficado até muito escuro. E aí, olha só. Então, agora a gente tem um tom de pele mais... Mais clarinho. É porque se a gente forçar na cor, ele vai ficar mais escuro, tá? É que tá mais aguado. Por isso que tá assim. Mas tá vendo que a gente tirou esse brilho alaranjado muito forte. E aí, a gente dessaturou ele um pouquinho com a cor complementar dele. Então, aqui também criamos um tom de pele claro, né? Vamos começar aqui pelo tom de pele claro. E agora a gente pode fazer isso como, né? Então, eu mostrei pra vocês uma forma que eu uso entre o amarelo, o laranja. Usando esses tons assim mais básicos que a gente tem na nossa paleta. Ou usando os próprios marrons que a gente tem na nossa paleta. Agora, eu vou usar esses aqui, ó. Esses meios. Então, a gente vai usar... Eu já vou acelerar aqui pra não demorar. Então, eu vou usar a mistura do vermelho com o verde. Eu misturei o vermelho com o verde. E olha o tom de pele lindo que a gente conseguiu. Uma pele bem escura. E aí, a gente também pode pensar nessa questão. Ah, eu quero que a pele fique mais brilhante, não sei o quê. Então, vamos colocar um pouco mais de vermelho. Ou não, eu quero que fique um pouco mais verde aí. De repente, porque eu quero que fique mais escuro. Eu não quero que fique tão avermelhada a pele. Isso a gente vai mudando. E aí, também, ó. Deixando mais transparente com a nossa água. Então, através dessas aqui. Da mistura delas aqui. A gente consegue criar tons bem bonitos de pele também. Esse aqui, que é a mistura do amarelo com o roxo. Olha como ele ficou bem escuro. Só que foi o que eu falei pra vocês. Eu acho que aqui ele perde um pouco. A gente só deixou a cor neutra. Mas eu quero que ele fique mais brilhante. Então, de repente, também dessa cor aqui é uma cor meio que morta. Então, eu posso vir aqui e misturar o meu Red Oxide aqui junto com essa cor, ó. Que eu criei. Mas olha que cor bonita que ficou. Então, eu tenho essa mistura aqui, mais o Red Oxide. Ó, eu tenho aqui um outro tom. Olha que tom bonito. Eu achei que esse tom aqui ficou um tom bonito de pele. Então, a gente pode usar o neutro. Mas também acrescentar outras cores nele. Então, vamos ver a mistura do laranja com azul. A gente já fez aqui, né? Então, vamos pegar e fazer mais intenso ainda. E é claro que a gente sempre pode pegar o nosso, sei lá, o marrom mais escuro que a gente tem. Eu gosto sempre de misturar. Então, eu tô misturando aqui o Natural Brown. Porque eu acho o Natural Brown meio opaco demais. Então, eu venho aqui e ponho o brilho com o Red Oxide. Ó, então, eu tô misturando esses dois. Já gosto mais desse tom aqui. Olha que tom de pele. Já acho mais bonito. E aí, eu posso puxar com o branco. Com o branco não, com a água, viu, gente? Pelo amor. Mas se eu quiser uma pele mais escura, eu posso vir com o meu preto. E misturar aqui. Porque eu sei que vocês vão perguntar, ó. Então, eu vou colocar um pouquinho de preto aqui. E vamos ver como é que fica. Olha, olha que tom bonito que ficou. Então, o preto, o tom preto não é... Ele ajuda, sim, ó. A criar um outro... Ó, olha aqui, outro tom de pele. Então, tá vendo que a gente vai... Gente, tudo é através das misturas, tá? Então, através das misturas, você vai vendo qual tipo de tom você prefere. Eu, particularmente, o que eu mais gostei foi esse aqui. Então, aqui eu fui anotando, né? Pra não me perder. Que aqui é a mistura do 1, a mistura do 2, a mistura do 3. Aqui eu coloquei os marrons com... Aqui só os marrons e aqui eu coloquei o vermelho. Então, olha que engraçado, né? Esse marrom aqui... Ah, não. Aqui eu coloquei o preto, né, gente? Eita. Eu coloquei aqui o preto. Vamos fazer uma brincadeira rápida aqui, só pra gente finalizar. Então, vamos fazer... Ah, eu tenho o amarelo. Eu quero fazer um tom de pele. Claro, escuro. Então, eu venho... Posso misturar o quê? Eu posso misturar o marrom aqui... Com o amarelo. Colocar uma pitadinha de vermelho. Né? E aí, aqui... Olha só. Eu tenho uma pele escura. E aí, a gente vai passando por um tom mais claro. Ah, mas eu tô achando que tá muito vermelho. Então, eu venho aqui. Quebro ele com laranja. Ó. Agora, achei que ficou um tom mais... Mais... Pele mesmo. Então, agora eu venho aqui. Posso dessaturar ele um pouco com azul. Olha só. Então, agora ele ficou um tom mais real de pele. Realista, né? As minhas menininhas, eu gosto de brilho. Então, agora ele ficou um tom mais real de pele. Então, vocês entendem que não existe uma mistura correta. Vamos começar das primárias, né? Eu comecei da amarelo. Vou começar agora do vermelho. Então, eu tenho o vermelho. Que mistura que eu preciso fazer pra chegar ali num tom de pele. Ah, então eu vou chegar aqui e vamos pegar o verde. Ó. Cheguei no marrom. Vamos testar aqui pra ver que cor que deu. Ó, deu um marrom bonito. Mas eu quero, sei lá, mais alaranjado. Posso colocar um pouquinho do laranja aqui. Ó, agora eu gostei mais desse tom aqui. Quero uma pele mais negra. Venho com o meu outro marrom escuro aqui. Coloco em cima. Ah, eu quero mais negra ainda, mais escura. Uma pele negra mesmo, né? Ó, coloquei um pouco de preto. Então, tá vendo que aqui a gente saiu do... Vermelho. Agora vamos sair do azul. Ah, eu peguei aqui o meu azul. Então, vamos supor que a minha paleta tá azul. O que que eu vou usar aqui? Vou usar, sei lá, posso usar o laranja, né? Já pra neutralizar logo de cara. Olha esse tom bem escuro. Eu posso colocar um pouco de vermelho, um pouco de marrom aqui. Vamos colocar um pouquinho mais de vermelho. Que a minha pele fique mais vibrante. Do marrom é mais difícil. Vamos pegar um laranjinha mais claro. E ver como é que vai rolar essa mistura aí. Vamos ver aqui, ó. Tá vendo? Já fui gostando mais. Mas posso misturar com o ocre, ó. Em vez de sair do... Do amarelo, ó. Misturei com o ocre. São outros tipos de tons. Mas eu ainda gosto mais... Avermelhado. Então, eu coloquei um vermelho aqui. Pra dar um pouquinho mais de cor, ó. Já gosto mais assim. Isso que a gente saiu aqui do azul, tá? Então... Ah, mas eu quero agora fazer um tom clarinho. Então, eu venho aqui, põe mais água. E faço um tom bem clarinho. Ah, mas eu achei que ainda tá escuro. Então, eu venho aqui com o laranja, o amarelo. Jogo um pouquinho mais. E olha só. A gente vai alaranjando mais. Então, só colocar mais amarelo aqui nessa mistura. Opa, peraí. Coloquei agora o vermelho. Tá vendo? E aí, agora a gente puxa só com a água aqui, ó. Então, é um outro tom. Porque esse aqui eu achei que ficou muito amarelado. Então, eu percebi que eu tava usando o tom errado. Então, eu vim e usei o vermelho pra dar a cor que eu queria. Então, esses tons aqui foram a partir do azul. Eu percebi que a partir do azul é mais complicado. A gente pode usar... Geralmente, a gente usa o azul pra finalizar e neutralizar algumas cores. Principalmente se a gente estiver fazendo realismo. Então, antigamente, eu usava, gente... Eu aprendi a usar o roxo, né? O violeta aqui, ó. O violeta, opa. Com o amarelo. Ou o laranjinha. Cadê aqui? Então, ficou bem estranho. Cadê? Deixa eu pegar mais o violeta aqui. Que aí ele fica um marrom. E aí, a gente vai agregando o vermelhinho nele. Que agora eu exagerei. É que, às vezes, a gente tá olhando, parece que a mistura ficou estranha. Mas não, olha só. Depois que misturou, olha como ficou. Então, ele ficou uma cor mais esverdeada, né? Mas tem pessoas que gostam de fazer pele mais esverdeada, viu? E aí, depois aqui, a hora que eu coloquei o vermelho, olha só o tom que ele ficou. Então, gente, é muito a questão da mistura. Não tenha medo de misturar e testar. E ir colocando outras cores. Ah, eu quero mais vermelho aqui. Quero... Às vezes, a gente tem a impressão de que ele não tá certo, mas ele fica. Agora, os tons pra pele clara mesmo, a gente pode pegar só... Foi o que eu falei. Só o Burnet Ocre, que nem eu usei aqui. Usar só a mistura aqui, ó. Eu gosto de usar a mistura do Ocre com o... Com o Red Oxide. Eu gosto de usar essa mistura dos dois tons. Do marronzinho com o marrom claro. Às vezes, eu ponho um pouquinho de laranja. Às vezes, um pouquinho de vermelho. Pra criar esse tom aqui, que é o tom que eu mais uso. Mas aqui, a gente fez uma brincadeira divertida, né? Pra vocês poderem ver que esses tons aqui não dá, né? Essa daqui, a pessoa tá doente. Pra usar esse tom. Então, às vezes, sai errado, ó. Tá vendo? Tem dois aqui, duas cores aqui que não saíram legais. Que foram... Foi a mistura do... Dessa daqui, que eu não misturei direito, tá? Porque a gente viu aqui que a mistura dela dá certinho. Então, acabou... Acho que acabou ficando mais amarelo do que roxo aqui. Mas aí, a gente vai dosando essa mistura até achar a cor que a gente quer. Isso que é tão interessante, né? A gente vai vendo, vai testando. Sempre tem um papelzinho pra testar, pra descobrir aí a cor que você quer. Então, olha a infinidade de cores aqui. De tons que a gente pode fazer. E não tem um tom certo, um tom errado. Depende do que você quer passar na sua arte, tá bom? E aí, tipo de pele, né? Se você tá representando uma pessoa negra, você vai passar uma pele escura, bonita, viva. Uma pessoa de pele clara, uma oriental, uma índia. Então, dependendo da característica de cada personagem, você vai querer identificar a pele dela com esse personagem. Mas, pra fechar aqui, voltamos a dizer que existe uma infinidade de tons de pele. E que nenhum é mais bonito que o outro. Todos são lindos. E é só a gente saber aplicar aí no que a gente quer. Pra passar mais ainda a mensagem da nossa ilustração, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E é claro que não existe só essas aqui, não. Vai testando aí que vocês vão achar tantas outras aí. Eu uso outras, mas acabei... Acabo não lembrando de falar todas aqui, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários. Curte o vídeo, se inscreva no canal. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.